E o destaque final, professor Marco Antônio Vila? Bem, o meu destaque final para o ministro da Justiça, que é o nosso conselheiro Acácio, célebre personagem do S.L. Queiroz, no Bruno Basílio. Ele disse o seguinte, eu fiquei realmente muito entusiasmado, que é preciso punir quem tem que ser punido. Bem, isso é óbvio, a punição é para quem tem que ser punido. Ele disse que o combate à corrupção não pode atrapalhar a economia brasileira. É o contrário, ministro. A economia é atrapalhada pela corrupção.